Nesta quarta-feira, a partir das 19h, o SEBRAE realiza uma webinar, um evento virtual que vai tratar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa compartilhar informações sobre a legislação, além de destacar sobre as responsabilidades jurídicas e multas para empresas no tratamento de dados dos clientes. Com o tema, o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nos negócios, tudo o que sua empresa precisa saber para se adequar, as inscrições para o evento são gratuitas e deve ser realizada por meio do endereço loja.ma.sebrae.com.br. Então a gente vem promovendo esse evento para trazer informação, tanto para as pessoas como para os empresários. As pessoas precisam conhecer o direito delas de ter os seus dados preservados, e as empresas precisam também ter a autorização das pessoas para ter os dados delas e ainda todo um cuidado no processamento e armazenamento dos dados dos cidadãos. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi instituída no ano passado, em 20 de setembro de 2020, e estabelece diretrizes sobre a coleta, processamento e armazenamento de dados. A contadora Kessia Reis e o advogado Orlando Aires são os convidados que vão esclarecer sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A legislação entrou em vigor no Brasil em 18 de setembro de 2020. Todos, na verdade, têm que se adequar. Na questão desses vazamentos de dados, é preciso que as pessoas que recebem, que fazem o tratamento desses dados, saibam como organizar isso e como uma forma de garantir que quando você recebe um e-mail, um CPF, esse dado não vai vazar. O SEBRAE vai realizar a webinar por meio da plataforma Zoom e o link da participação será enviado assim que a inscrição for confirmada. Por isso, quem ainda não fez sua inscrição, vale a pena participar. O webinar é gratuito e online e as pessoas podem se inscrever no site de cursos do SEBRAE Maranhão, que é loja.ma.sebrae.com.br. Caso também queiram entrar em contato conosco aqui no SEBRAE, a gente também facilita a inscrição. Para mais informações, vocês podem entrar em contato conosco através de um telefone e o WhatsApp aqui da unidade do SEBRAE, que é 98DDD 994742007.